Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conforme prometido, já estou aqui fazendo mais um vídeo para o canal E hoje eu vou fazer o unboxing do meu novo notebook Dell Spyro Gaming Vocês podem ver que está lacrado aqui Está abrindo com a chave mesmo, no momento aqui eu estou sem nada para poder abrir Ele acabou de chegar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos retirar aqui o cabo de força, aqui nós temos a fonte que realmente nossa é muito grande, vou deixar aqui embaixo, e aqui nós temos ele, a caixa vem com dois manuais, o termo de garantia, e aqui um guia rápido, assumo que outros fabricantes como ASUS, HP, a pessoa encontra uma caixa mais glamourosa, vamos dizer assim. Vamos tirar o hilo, nossa, realmente ele é muito, muito, muito lindo. Bom, agora vamos ligar. Já começando, deixa eu já colocar a fonte dele, eu não sei o que nível, de carga ele está. Devo assumir que realmente a fonte é, nossa. Bruta. Bom, e agora vai para as configurações. Aqui, estamos na configuração de vídeo, quer dizer, configuração de vídeo não, estamos nos primeiros passos, e aí a inicialização do Windows normalmente. Bom, vamos torcer para que alguns problemas que eu vi relatando sobre esse notebook não aconteçam com esse. Eu tenho que destacar o quanto é lindo o plugue de alimentação com esse LED. Realmente bem bacana, o teclado também. A primeira coisa que eu achei bem legal, que no caso, esse meu está bem firme. Bom pessoal, esse foi um unboxing muito improvisado, é a primeira vez que eu estou fazendo. Em breve eu vou fazer o vídeo sobre o que eu estou achando dele, as minhas impressões, desempenho e tudo o que vocês quiserem saber, só deixar nos comentários que eu vou estar respondendo. Bom, e é isso aí, um grande abraço para vocês e até a próxima.